E aí galera do canal, sou a Alexandre aqui, bora pra mais um vídeo. Momento tretinha, momento treta, tá bom? Quero conversar com vocês um assunto que é mais das pessoas que estão aqui na Austrália. Ou pessoas que também possam ter visto isso do Brasil ou de qualquer parte do mundo. Tá rolando um vídeo, ou vários vídeos, eu não sei, eu só vi um e não pretendo ver outro, porque eu fico putaço com essas coisas, tá? Tem uma pessoa vendendo curso aqui na Austrália de como ganhar mais dinheiro no Uber. Não tem problema nenhum, não ligo. A pessoa tem que passar o ensinamento para as pessoas ganharem mais, tá certo? Tem que passar o ensinamento para ajudar as pessoas, querendo ou não, você está vendendo o seu conhecimento para as pessoas poderem ganhar mais dinheiro. Você está certo de você ganhar dinheiro? Não tem problema nenhum. Só que apareceu esse vídeo pra mim e apareceu, nossa, uma pessoa entrevistando a outra, né? Não sei o nome, não lembro do nome, se eu soubesse o nome também não ia falar, né? Essa pessoa falando lá, tudo bem, quanto que você ganha aqui na Austrália? Olha só aqueles videozinhos, né? Bem viralzinho. Quanto você ganha na Austrália? Com quem você trabalha? Não sei o que, perguntando várias coisas. A cara fala, ah, eu tenho, eu vendo, eu tenho o meu curso que eu ensino as pessoas a ganhar dinheiro com Uber Eats, de entregar com a comida, e a pessoa pode ganhar. Não sei o valor correto, posso estar errado, mas é mais ou menos esse valor. Não estou mentindo. Ah, a pessoa ganha 1.400 dólares por semana, até mais, dependendo ou até menos, dependendo do valor. Você pode chegar a esse valor com as minhas técnicas que eu vou ensinar vocês no meu curso. É legal, vai. Caraca, 1.400 pau. Legal. Só que depois do final do vídeo, espere o vídeo terminar e não veio a notícia que eu imaginei que ia ter. Qual é essa notícia? No finalzinho do vídeo, a pessoa não tem a mínima capacidade de colocar o escrito, ou na legenda, ou no final do vídeo falando, não tem nada. Falando assim, ó, cuidado com pessoas que são estudantes. Porque ganhar essa quantidade de valor, sendo estudante de inglês, trabalhando 24 horas semanais, é quase, não vou falar que nunca é impossível, nada nessa vida é impossível, mas é quase impossível uma pessoa que trabalha 24 horas semanais ganhar 1.400 pau. É bem difícil, nossa. Tem que ganhar muito bem por hora e fazer muita entrega por hora, né? Tem que ser um cara tinino, entendeu? Então, cara, tem que tomar cuidado com você ver essas pessoas na internet, tá? Pode ser real? Pode. Só que essas coisas que acontecem pra você ganhar 1.400 dólares por semana, é pra pessoa que já tá trabalhando, passando da carga horária, entendeu? Isso que eu queria que ele falasse no vídeo dele, não falou. E eu comentei no vídeo dele, eu falei, pô, cara, no final do vídeo, é uma crítica construtiva, não era nada por mal. Às vezes a pessoa levou pro lado mal, eu tenho todos os prints e todas as coisas que eu conversei com o cara. Eu falei assim, cara, eu só queria que você colocasse no final do vídeo pra você não enganar as pessoas. É a mesma coisa eu vim pra cá e ficar só falando de vídeo lindo da Austrália. Que tem praias, que você vai ganhar o maior salário mínimo do mundo, que você vai conseguir trabalho na sua área. Que, ó, você sendo personal trainer, você vai ganhar 65 dólares a hora. Imagina só, é só fazer um cursozinho ali de seis meses ali, alguma coisa assim, validar o seu diploma e não sei o quê. Eu poderia falar muita coisa assim. Só que, às vezes, o que é fácil pra mim, é difícil pra vocês. Às vezes, o que é fácil pra vocês, é difícil pra mim. Então, eu nunca vou fazer, dificilmente eu vou fazer esse vídeo de comparação, de mostrando que é coisas fáceis, tá? O meu canal, eu vou falar, obviamente, o que pode ser fácil pra um, difícil pra outro. Eu sempre vou estar no meio termo, entendeu? Eu nunca vou querer prejudicar alguém, como eu falei. Ele tá mais que certo de vender o curso dele. Tá mais que certo de ensinar as pessoas a ganhar mais. Não tem problema nenhum. Desde que fale das consequências que podem acontecer. Só isso. Aí, lá no comentário, ele fala, mas no meu curso eu falo isso. Falei, legal, só que as pessoas vêm na intenção de ganhar 1.400 pau. Entendeu? Aí, quando você fala isso no curso, as pessoas não estão nem aí. Elas não querem saber dos 1.400 conto. Quando a pessoa já compra, ela não tá nem aí pra essa parte. Mas se você avisa antes da pessoa comprar alguma coisa, ela fala assim, ó, tomar cuidado, só posso trabalhar 24 horas semanais. Principalmente o Uber Eats, que marca suas horas de trabalho. Por exemplo, exemplo, já aconteceu. Ninguém imaginava o que tava acontecendo agora com a Austrália, que tá mandando um monte de gente embora. Tá reprovando um monte de visto. Ninguém tava imaginando. Vai imaginar que você tá viajando, vai, exemplo, pra barulho. 200 dolinho, vai lá viajar, trabalhando pra caramba no Uber, fazendo várias horas, pá, que não pode, né? Você vai viajar pra barulho, 200 dolinho. Você fala, pô, baratinho, vou viajar pra lá, tô ganhando bem, vou tirar umas feriazinhas de 3, 4 dias lá. Vou lá. Você volta e passa pela imigração. E se, e se a imigração te chama pra salinha? E se a imigração quer falar com você? Se a imigração quer fazer umas perguntas pra você? E se do nada ela pergunta sobre a sua carga horária, quanto você ganha, o que você faz? E aí? Ele sabe quando você tá mentindo. E nesse momento pode pegar, entendeu? Um momento também que pode dar de errado é quando você sonega imposto. Você é um estudante. E você também paga imposto pra estar aqui na Austrália. Então, se você não paga o imposto correto, isso também pode ser um problema pro seu visto aqui no futuro. Entendeu? Se você, por exemplo, você tá trabalhando mais do que devia, isso também é um problema pro seu visto futuramente. Pode ser. Entendeu? Então, essas pessoas que podem ter sido negadas agora, pode ser porque elas estão trabalhando mais. Pode ser porque a Austrália não quer mais ninguém mesmo. Então, pode ser por N motivos e você nunca vai ficar sabendo. Então, pra você que não ocorra esse risco, a pessoa que fez, tá fazendo esse vídeo e vendendo o curso dela, que pelo menos na legenda, que pelo menos no final do vídeo, entendeu? Não só no curso, coloque lá uma adenda, uma atenção, atenção pra você, pra você que saiba. A Austrália é permitido só trabalhar 24 horas semanais. Então, respeite as regras e qualquer coisa é sua consequência se você passar. Eu ensino o método e você faz o que você bem entender. É isso. Entendeu? Então, tá lá, tá que nem no cigarro. Você sabe que o cigarro é mal pra sua saúde? Tá lá a desgraça do desenho do cigarro falando. Não fume que pode trazer câncer de pulmão. E o caralho fuma, por que que é? Não fuma. Então, acabou a mesma coisa, você tá vendendo o seu curso de Uber Eats e no final do vídeo, alguma coisa assim, você fala, ó, se você trabalhar mais das horas, pode dar merda pra você. É basicamente isso. Acabou. Eu não queria falar mal do curso, eu não falei mal do curso, porque eu nem sei, eu não conheço o cara, eu nunca vi. Não é nada disso. Mas que fale a verdade pras pessoas. Não queira só vender, entendeu? Então, esse é só um detalhe que eu queria falar pra vocês. Cuidado com o que você vê na internet. Tem muita gente, logicamente, ganhando, tá ganhando dinheiro seu honestamente, tá? Mas era só esse adendo que o cara não gostou e que eu tô falando pra vocês tomar cuidado. Ai, que o cara ganha 1.400 dólares por semana. Fih, ganhar 1.400 pau por semana é pesado, cara. É difícil. É muitas horas de trabalho. Não é 24 horas de trabalho. É muito mais, entendeu? E uma média hoje, ó, vou ser sincero pra vocês. Uma média hoje que uma pessoa sozinha vai ganhar por semana, trabalhando 24 horas semanais, cara, eu chuto aí que pelo menos uns 700 dólares, dependendo de quanto ganha por hora. Pode ser mais, pode ser menos. Vai depender do quanto você ganha por hora. Mas eu chuto uma média, uma mediazinha ali, e 700 pau por semana é uma média factível. Pode ser que você ganhe 400, 500, 600? Pode. Pode ser que você também, às vezes, não ganhe nada na semana. Pode ser. Só que tem, pode ser que você ganhe mais. Se você pegar um trabalho que você ganhe, sei lá, 50, 60, 70 pau por hora, vai depender do trabalho que você tem. Mas uma mediazinha aí que você pode colocar uma pessoa, né, que já tá aqui habituada, não é assim, você chegando já vai ganhar esse valor. Pode ser que aconteça? Pode ser, mas pode ser que também que não. Então, cuidado com o que você vê na internet, tá bom? Então, era isso que eu queria falar pra vocês. Selecionar o que você vê. Você pode ver, você pode guardar e você falar, 1.400 pau por semana, legal. Mas como que eu faço? Mas você pode só trabalhar 24 horas semanais? Como que eu vou fazer isso, legalmente? Entendeu? Vai ser sua conta em risco. É a mesma coisa que eu falei do cigarro. Tá lá no cigarro, avisando se você fumar da câncer no pulmão. Te deixa brocha. Tá lá. Mas você fuma porque você quer. Mas tá lá, tá sendo vendido, você tá comprando, problema é seu. Mas eles estão te avisando. É a mesma coisa do curso do cara. Ele tá lá em te ensinando a ganhar 1.400, 1.500, 1.700, sei lá quanto por semana. E tenha lá consequências. Se você trabalhar mais de 24 horas, pode te ocasionar um problema no futuro. Entendeu? É isso. Tá bom? Espero ter expressado de uma forma correta. Não quero defamar ninguém. Não tô defamando ninguém. Tô falando mal do curso do cara. Só falei isso. Tá? Pra não ficar mal. Mas eu precisava falar isso pra vocês. Porque muita gente assiste esse tipo de vídeo. E acha que é uma beleza, que é fácil de ganhar 1.400 pau por semana. A coisa mais difícil que tem é ganhar 1.400 pau por semana. Não esqueça, você tem que pagar imposto depois. Tá? Só nega imposto aí que você piorou pra você. Mais ainda. Mas você tá trabalhando, passando das 24 horas, é só negar imposto. É pior ainda. Tá? E é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, manda a sua dúvida aqui no comentário. Conversa comigo. Eu sempre converso com as pessoas. Manda mensagem. Falo muito. Converso. Tente ser um papo reto aqui, entendeu? Conversando um com o outro, entendeu? E eu sou esse negócio de fazer muito detalhezinho. Mas é isso aí. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, só me chamar lá no Instagram. É isso. E é isso. Valeu. É nóis. Ah, deixa o likezão pra nós aí pra ajudar nós. Tá bom? É nóis. Valeu. Fui. Fui. Tchau. 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 Tchau.